Olá, tudo bem? Eu sou a teacher Bruna de Larcon, mentora da comunidade de professores de inglês há quatro anos e professora há 24 anos. Olá, que tal? Eu sou Baiantina, professora de espanhol há mais de 20 anos e seja muito bem-vinda às 10 Ideias Incríveis para o Dia das Mães. Juntas, Baiantina e eu, vamos te conduzir a um super evento que vai mexer com as tuas ideias para o Dia das Mães e vai te tirar da mesmice daquelas mesmas ideias de sempre. E eu tenho certeza, te prepara porque tu vai viver aqui uma coisa que tu nunca viveu ainda na internet.